Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e eu sou a Patrícia e nós somos o canal Jardim de Suculentas. Pra quem não sabe, esse é o novo nome do canal, tá gente? E no vídeo anterior a gente explica certinho o porquê que a gente trocou o nome do canal. Enfim pessoal, esse é o álbum de vendas quinzenal que a gente faz de 15 em 15 dias pra vocês. E a gente vai começar falando as regras, né? Como sempre pra vocês, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, dê seu like pra gente, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e se embora pro vídeo. Então pessoal, a gente vai começar, mas eu quero agradecer vocês, queremos agradecer vocês pelo tanto de comentário que nós tivemos no vídeo. Muito carinho de vocês, no vídeo da gente falando que fomos processadas, né? Por causa do nome do canal. E a gente fica muito feliz, né? Queremos agradecer vocês pelo carinho, pelo apoio, pelas palavras. A gente tá muito em dúvida em relação aos nomes, né Lê? Muitos nomes lindos, muitas sugestões maravilhosas que vocês deixaram pra gente. Muitos inscritos também mandaram mensagem no WhatsApp falando pra gente que eles gostam muito da gente e que não é um nome que vai fazer a gente e tal. E eu achei muito, muito bonito, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Às vezes assim, a gente gravando daqui, a gente não sabe a proporção, né? E o tamanho do carinho que vocês têm pela gente, né? Porque a gente dá algumas dicas do nosso cultivo, mas a gente nunca viu vocês, não conhece, né? A gente faz com muito amor, com muito carinho, mas assim, ter um retorno dessa gratidão é maravilhoso. É um retorno de tudo que a gente tem feito nesse ano e pouco. É, e o tanto de retorno que teve pra gente, a gente ficou bem surpreso, gente. E tá muito feliz mesmo com vocês, muito obrigada, Deus abençoe cada um de vocês. Isso mesmo. E a gente, ó, bola pra frente. Estamos muito felizes, pessoal. Bola pra frente. E pessoal, então, a gente vai começar falando as regras pra vocês. Pra quem não sabe, a gente vende, né? Suculentas. E a gente tá sempre postando um álbum de vendas aqui no canal, né? Expondo as nossas mudas para venda. Lembrando que os valores e tamanho das mudas só é liberado no nosso WhatsApp comercial, que vai estar passando por todo o vídeo aí pra vocês, tá bom? Aqui nesse cantinho aqui, ó, vai estar aparecendo o nosso WhatsApp. Então é só mandar mensagem lá, que a gente vai estar mandando pra vocês o catálogo completo com valores e tamanho das mudas, tá bom? E pessoal, começando, a gente faz envio pra vocês pela transportadora Jadlog, que é uma transportadora muito boa e eu gosto muito. E pelo Sedex, correio, né? Isso. Somente pelo Sedex, tá, pessoal? O valor mínimo do pedido pra gente poder estar enviando pra vocês é a partir de R$100. Então a sua compra precisa dar a partir de R$100 pra gente estar enviando fora o frete. E lembrando que o frete é por conta do cliente, do comprador. Isso mesmo. É, pessoal, as formas de pagamento é boleto bancário, PIX, transferência para um banco online e cartão também, pessoal, pelo Mercado Pago, tá bom? Então é necessário você ter aí o aplicativo do Mercado Pago pra você conseguir pagar no cartão de crédito. E dividir, né? Isso, dá pra você dividir também pelo aplicativo. E o que mais? E o dia do envio? Isso, pessoal, o dia do envio. Hoje é segunda-feira, os pedidos serão enviados na próxima segunda, que eu vou confirmar a data e colocar aí no vídeo pra vocês, tá bom? Então próxima segunda. E lembrando que o código de rastreio a gente sempre manda pra vocês na terça-feira, tá bom? Isso mesmo. Sempre na terça, a gente nunca manda o código na segunda. Isso. E o nosso frete, pessoal, não fica tão caro, porque a gente é associado ao melhor envio. Então o frete fica com um precinho bem legal. Bem bacana, né? Bem bacana pra vocês. Com desconto bem da hora. Isso. E é isso, pessoal. Agora a gente vai ver as multinhas disponíveis, né, mãe? Uhum. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.